Fala, fala pessoal! Aqui é o X-Games, estou com mais um vídeo, então bora lá gente, testar um carro aqui, novo né, o Rayante, do servidor asiático gente, então, bora lá né, se estão gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, também divulgue seus amigos, não esqueça também de ativar o sininho para não perder as notificações rapaziada, que vai ter vídeo, conteúdo novo diariamente aqui gente, nesse canal, toda semana. Então bora lá para o vídeo galera, vocês tem que me prende esse carro aí, que eu vou testando para vocês, testando ele aqui agora, é um carro tipo Crass A e Crass B gente, os dois carros ao mesmo tempo, vamos supor que eu achei ele mais tipo Crass A, que ele é muito bom nas curvas, muito bom, Crass B mesmo, ele é um tipo Crass B, mas achei ele um Crass A gente, que a curva dele é muito rápido, está vendo um bagulho aqui em cima né, negócio laranja, porque no Crass A também tem, muito bom, acho que eu ganhei ele gente, ganhei ele por dois dias, eu estou aproveitando aqui para trazer para vocês o vídeo dele, ver que ele é bom. Lembrando que esse carro tem chão para chegar no Brasil ainda gente, se vocês quiserem mais conteúdo da Ásia, já vai se inscrever no canal que eu vou estar trazendo gente, tudo sobre os carros da Ásia aqui para vocês, vou estar testando. Então vai se inscrever no canal, estou ajudando vocês, olha o turbo do carro gente, parece o turbo do Crass A, muito louco o turbo desse carro aqui, você nem imagina. Opa, pode bater. A pista aqui também é fácil também né, a pista é muito fácil. Não tem cura fechada. Não tem cura fechada. Ah, não vou completar a corrida. Que coisa. Em segunda, mas não vou conseguir completar. Tá bom, né? Pelo menos fiquei em segundo. Aí a próxima corrida. Olha a roda do carro. Você é louco, gente? Que roda de furar pneu. Parece que você bateu no carro. Você fura o pneu do carro. Com essa roda. Um carro muito louco, gente. Muito da hora esse carro. Eu gostei muito dele. Joguei bastante com ele aqui no servidor asiático. Um carro desse aqui tinha que ser crassi A, não crassi B. Eu acho que ele é tipo crassi A. Louco, maluco. Olha o drift do carro 1. Lembrando, gente. Eu não pei esse carro no nada. Ele tá cru. Tá no zero. Eu não pei nada. Porque o pau-pã ele é muito caro. Eu não tenho cupom pra roupar. Muito. Imagina esse carro no fundo, gente. Vamos mostrar o seu estrago. Muito bem. Eu não pei nada. Eu não pei nada. Muito gostoso desse carro, gente Se tiver um carro desse, vocês vão gostar Uma delícia Chocar em primeiro Última corrida Última testada agora Última testada agora Pista que ainda nem no Brasil tem também essa pista que se mata Não chegou nada no Brasil de bom ainda A gente já jogou um carro lá que eu postei vídeo lá pra vocês O Luminous É o Luminous Também fiz um jogo dele aqui no Patrícia também Tá vendo esse verdor asiático Vou deixar na descrição pra vocês, tão vendo Chegou nada de bom, né? Que coisa de bom que eu cheguei é um carro só Mais nada É que... Acho que tá chegando aos poucos, né? Ainda vai chegar mais coisa boa ainda no Brasil Falta chegar mapa novo agora O carro já chegou Falta um mapa novo Um mapa novo já estaria bom já Dois mapas Mano, porque é muito enjoativo Você jogar no mesmo mapa, né? Tá jogando mapa novo Opa Bati Gente, aqui na Átua Chegou o Speed Pass 3 já Enquanto é que no Brasil não chegou nenhum Tchau É gente, então vocês gostaram do vídeo Vou ficando por aqui Terminar essa corrida aqui Fui Até o próximo vídeo, é nóis